Fala galera, Sonic 2 tá chegando nos cinemas e essa crítica aqui vai ser completamente sem spoilers. Antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, tá aquela mega ajuda e também assim, tá conhecendo agora aqui o canal do Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Bom, o filme que começa ali logo depois, na conclusão do filme de 2020, a gente vê o Sonic ali se instalando com os novos amigos e também na casa lá em Grill Hills. Ele já tá acostumado ao estilo de vida acelerado adquirido em suas viagens intergalácticas e ele logo começa a sair de casa tarde da noite em busca de aventura. Uma sequência de abertura envolvendo uma perseguição em alta velocidade e um julgamento muito ruim deixa Sonic em apuros com Toll e Maeve, deixando-o temporariamente de lado. Ele logo está em suas brincadeiras habituais, porém quando eles deixam de lado seus papéis como pais substitutos para uma viagem ao Havaí para assistir o casamento da irmã de Maeve, Rachel, deixando Sonic em casa sozinho e sem supervisão por dois dias. Toda essa parte envolve muito um arco emocional para o Sonic, que acompanha sua busca errada e às vezes arriscada pela glória heróica, enquanto Maeve e Tom tentam empurrar ele para um comportamento mais responsável, dando que ele realmente ainda é apenas uma criança. E essa dinâmica familiar em evolução pode ser relacionável, mas raramente é particularmente persuasiva, pois as palhaçadas cada vez mais extremas de Sonic o colocam ele assim ó, para fora do alcance de qualquer pretensão de orientação dos pais, como Tom e Maeve efetivamente abdicam de qualquer maneira, deixando a cidade. E daí, com a sua ausência, fornece ao super malvado Doro Robot de novo assim ó, Jim Carrey está espetacular, oportunidade de rastrear Sonic e retribuição exata por causa do banimento imolente que aconteceu lá no primeiro filme. Dessa vez ele se juntou ao Knuckles, e os dois vieram à Terra em busca da joia para controlar o universo. E Knuckles tem sua própria treta com o Sonic né? E a partir daí ó, acontece toda a busca através, cara, de quem vai achar a Esmeralda Primeiro. E é óbvio que eles acabam indo para o Havaí, acabam invadindo o casamento lá da Rachel, com o Robotnik e o Knuckles em perseguição. Cara, e toda a bagunça que acontece lá, tipo, aproveitando bastante cortes rápidos, bastante assim, os efeitos sonoros, é para realmente aquela diversão de família, assim como a gente tinha visto no primeiro Sonic assim. Às vezes, tá? A sequência até pega uma dependência, assim, a mais de uma ação quase caricatural, assim, exagerada, tá? Com o desenvolvimento do enredo, assim, muito mais maluco, tá? Do que realmente, assim, cara, algo mais cotidiano, algo mais normal. Cara, lembra muito, assim, em alguns momentos, os clipes, mas para lembrando muito as origens já do videogame também. E o Jim Carrey, assim, ó, como gênio do mal, ele tá usando o máximo que ele consegue também, assim, ó, principalmente, cara, com aquele bigode enorme, assim, colocado, para fazer linguagem corporal e pegar todas aquelas características que a gente já conhece dele, para estar cada vez mais perfeitas, cara, como esse grande vilão do filme, assim. E funciona muito, mas muito bem. E todo esse ritmo que acontece junto, assim, com os personagens humanos, reforçados pelo Tom e pela Mad, consistentemente, assim, ó, eles voltam a enfatizar a importância de amigos e familiares com mais, assim, um método para gerenciar os impulsos juvenis do Sonic. E é toda uma estratégia que acaba influenciando o Sonic, inspirando ele a alcançar Tails e Knuckles como um gesto semelhante de aceitação. E é claro, galera, que fica uma ponta para a gente ter também uma sequência, assim. Então, assim, ó, quero muito saber de vocês a expectativa que vocês têm para a estreia do Sonic 2. O filme estreia já no dia 7, já tem sessões para a estreia no dia 6 também. Coloquem embaixo nos comentários o que vocês esperam. E não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal também. TG04, viva o sonho aqui!